Que ele passou na mensagem Que ele não sabe viver sem você mais Porque se tornou o dia A noite A madrugada Na mensagem de bom dia De boa noite Do Eu estou feliz ao seu lado Eu sou um gangster romântico, parceiro Eu sou um gangster romântico, obrigado Mas ele se pergunta também Obrigado aos envolvidos, obrigado aos envolvidos Obrigado